O corpo do apresentador Gugu Liberato deve chegar até quinta-feira no Brasil e será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. As informações com o correspondente da RedeTV nos Estados Unidos, Fábio Borges. O corpo de Gugu foi transferido deste hospital em Orlando para o Instituto Responsável por Necrópsias e Laudos, o equivalente ao IML no Brasil. Os exames foram concluídos nesta segunda-feira. O próximo passo é a preparação do corpo, feita por uma funerária de Orlando, para o traslado ao Brasil. A documentação para repatriar o apresentador está sendo providenciada. O corpo de Gugu Liberato deve chegar ao Brasil até esta quinta-feira. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo, com parte da cerimônia aberta aos fãs e ao público em geral. O local do sepultamento também é na Cidade Paulista, no cemitério Getsemane, Morumbi. A família atendeu a um pedido do apresentador e autorizou a doação de todos os órgãos dele. A cirurgia para retirada foi concluída na madrugada deste domingo, no hospital onde Gugu foi atendido e faleceu. Antes do procedimento, que durou cerca de seis horas, a família participou de uma homenagem com os médicos. Os parentes leram uma mensagem em nome do apresentador. Aos meus familiares, eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. De acordo com a assessoria de imprensa, a família de Gugu perguntou aos médicos sobre a possibilidade de ajudar algum paciente na fila de transplante no Brasil. O pedido, no entanto, não pôde ser atendido por conta do tempo de conservação dos órgãos e questões logísticas. Com isso, cerca de 50 pessoas aqui nos Estados Unidos devem ser beneficiadas com os órgãos do apresentador. Aqui em Orlando, a comunidade brasileira está bastante comovida com a morte do ícone da televisão. A comoção, com certeza, não é só no Brasil. Nós estamos, assim, perplexos mesmo. Gugu morreu após um acidente doméstico na noite da última quarta-feira, após sofrer uma queda de uma altura de cerca de 4 metros, quando faziam um reparo no ar-condicionado, instalado no sótão da casa dele, aqui em Orlando. Os exames iniciais constataram sangramento intracraniano e ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo neurocirurgião brasileiro, chamado pela família Guilherme Lepsky. Gugu tinha 60 anos. Ele deixa três filhos, a esposa Rosemirian de Mateu e milhões de fãs, amigos e admiradores. Fábio Borges, de Orlando, para o Rede TV News.